Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de Legend Online Bom, eu voltei a jogar casualmente e quando eu tiver tempo referente ao pessoal aí, então talvez vocês vejam mais vídeos Não vou meter uma frequência de vídeos, mas se vocês quiserem saber o que eu estou postando É, vai lá no facebook.com.br, GuduOficial, certo? Me segue lá, dá um curtir na página E vai no youtube.com.br, GuduOficial também E vocês vão poder verificar o que eu estou fazendo, certo? Ou se não, você abre o youtube, deixa eu mostrar aqui pra vocês É, cadê? Mas se não, vocês veem aqui ó, no youtube aqui ó, deixa eu verificar se vocês estão vendo Vocês veem aqui, na pesquisa do youtube, coloca assim, GuduO espaço, né? Oficial, certo? Aí você clica na lupinha Aí vocês vão ver aqui ó, tem esse cara aqui de óculos Vocês clicam aqui, né? Vai pro canal Aí vocês veem aqui o que que vocês, né? O que que, se você já estiver inscrito Vocês vão ver aqui o que que eu postei, certo? Se você não estiver inscrito, você clica aqui ó, em inscrever-se, tá bom? Se você for novo visitante, provavelmente você vai ver o trailer do canal, né? Mas você clica em inscrever, então vocês vão ver tudo que eu estiver postando aqui com frequência, ok? Deixa eu voltar lá Bom, hoje o vídeo vai ser de LoL, de LoL, de Legend Online E eu vou, vocês já devem ter visto o título aí, eu vou tá fazendo alguns cosmos aqui E tá explicando o que que aconteceu com referência a, como é que eu posso explicar? Com referência a meu personagem e tudo mais Depois que eu fui hackeado, vou tentar resumir Ah, um Feliz Natal pra todo mundo também Quando eu fui hackeado, todo o meu personagem foi vendido os itens, etc Então ficou com muito dinheiro aqui Só que o cara, acho que torrou, deu pra guilda, sei lá, o que o hacker fez Aí o hacker falou que não ia mais me hackear e tudo mais, né? Eu ainda acredito que o hacker era o cara, um GM, certo? Porque eu tava falando demais Não recomendo vocês jogarem Legend Online porque é um jogo P2W também Mas eu voltei casualmente, o pessoal tá muito forte, tão me ajudando Tem seis servidores em um server aqui E eu vou tá jogando aqui raramente, raramente, tá? Eu jogo no servidor S71 Mas ele uniu aí com o S72, S73, com o S69, S68 Acho que até o S65, se eu não me engano Eu não tenho certeza de quantos servidores estão aqui Porque eu não sei ver, etc, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje? Vou mexer aqui nos cosmos Eu loguei na minha conta, eu tinha 200kk Eles aumentaram o máximo aqui pra 227kk de dinheiro Então vocês podem ver que meu dinheiro aqui em cima Ele tá muito alto, né? Aí o que eu fiz? Eu ganhei um item de VIP de um dia E eu ativei esse item de VIP de um dia Aqui eu só vou mostrar pra vocês Pra ver se eu consigo Ver aqui quantos servidores estão aqui nesse servidor atual Né? Mas eu acho que não vai dar certo Então Eu acho que eu vou deixar quieto Acho que é melhor a busca por aqui, ó Não, por aqui também não vai ter É... Bom, enfim, né? O vídeo é pra falar de cosmos E do dinheiro que eu tinha E da recuperação de uma personagem Eu tô aqui com praticamente Quase todos os itens dos 70 E eu vou deixar eles épicos Porque eu vou fazer os itens dos 80, né? Eu já comprei aqui as pedrinhas Eu paguei 3 diamantes Que eu tinha uns diamantes vinculados Em outra conta Que nem eu falei pra vocês, né? Eu tinha 3 contas aqui E tem um problema Porque eu fui saquear algumas contas Banco minha, né? Que elas também estão com 200kk Aqui no relatório E... Cara Aconteceu isso, né? Você só rouba 800k Mas eu não curti, tá? Então O que eu fiz? Como eu ativei o meu VIP Vocês podem ver que eu ativei um VIP de 24 horas Ó, só tenho mais 4 horas de VIP Eu já vi em VIP 9, tá? É um item que ganha, acho que no evento Então Desde aquela época que eu já tinha VIP 9 Não se desestabeleceu, né? Eu não perdi o VIP Ele só parou de funcionar Aí o que que acontece? O VIP ele não reduz mais Antigamente eu reduziu Mas hoje em dia não vai decrescendo, né? Se você não põe VIP Você simplesmente desativa E não vai decaindo, etc Então o que que acontece? Eu ativei isso daqui, ó Ativa VIP durante um dia Então eu tenho 4 dias de VIP Aí eu fiz Ativei isso Pra poder fazer o Cosmos Que eles trocaram aqui Nessas configurações Você pode gastar aqui É... 1kk de ouro Ou 10kk 100kk de ouro Acho que é isso mais ou menos, né? Aqui, ó Você gasta 100k 1kk E 10kk E aí já vem o Cosmo Cosmo direto, né? E aqui tem os autossintetizar E tudo mais, ó Eu deixei pra autossintetizar o Cosmo roxo Não mexi com o Cosmo O Cosmo vermelho E eu fiquei com tudo isso daqui de ponto Certo? Então eu tinha 230kk E tô com 154kk Certo? É dinheiro pra caramba O que que acontece aqui agora? O hacker não consegue deletar Não conseguiu deletar isso daqui Mas ele jogou um em cima do outro O que que eu preciso aqui? Eu preciso Recuperar meu Cosmo de ataque Que tava level 10 E ele era vermelho Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui Se eu lembrar qual que é Ah, esse daqui Então eu vou recuperar os Cosmos vermelhos primeiro Depois eu vou usar amarelo e etc É 15k de pontos Eu tenho esse daqui Então eu vou poder pegar um de ataque Ah, Gudo, mas vale a pena, né? Mas se você torrar todo o teu ouro É mais ou menos, certo? Porque eu vou fazer pontos E provavelmente isso daqui vai vir depois Mas eu não tô com muito saco Com muita paciência E que nem eu falei pra vocês Eu gastei fácil, fácil É... 70, 80kk Né? De dinheiro De ouro E realmente não vem Então eu vou comprar esse daqui Como vocês tão vendo aqui E vou comprar o de Critical também Que é o que tava antigamente Eu tenho uma print aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pra mim saber como é que tava o status Antes do cara me hackear, certo? Vamos ver se ela vai abrir aqui Ela tá branca aqui Eu tinha o Divino aqui Level 10 Level 9 tava o meu de Critical Luz da Sentença tava 10 Sopro tava 10 Olho da Morte tava 9 Espírito Nulo Então eu vou me basear nesses Cosmos Que eu já tinha antigamente, certo? Eu também tinha os outros Cosmos De Ataque e Penetração E de Critical e Penetração Então, cara, questão de Cosmos Eu já tinha Só que agora eu vou ter que só Repor eles, ok? Então o que que faltou aqui? Que o pessoal vai falar Ah, o cara é hacker O cara não sei o que Não Né? Ó, já vai direto pro level 10 O Cosmos de Ataque Só deixa eu testar aqui antes Ó, vai pro level 10 também O próximo E esse daqui Opa, que susto Que susto É, deixa eu tirar o bloqueio aqui É a minha senha aqui Vocês não tão vendo Tá óbvio É É que tem aqui, ó Luz da Sentença Porque eu quero ver quantos pontos ele vai dar Se eu jogar ele aqui, ó Vai ser level 9, tá? Então, mas o Luz da Sentença Eu não vou mexer Porque Esse daqui já é pra bloquear mesmo, né? Ele aumenta o dano crítico Então o que eu preciso aqui Preciso Né? Eu não uso defesa Vocês sabem que eu não uso E muito menos uso vida Tá? Então Eu vou captar esse cara aqui, ó E vou jogar em cima Do meu de ataque Ah, mas antes de eu fazer isso Tem um Cosmo de Ataque Que é level 3 Eu tinha um Cosmo de Ataque aqui Em algum lugar Aqui, ó Esse carinha aqui, ó Tá level 9 Né? Mas ele vai deixar o meu level 8 Então eu não vou poder jogar Mas vocês já vão entender aqui Vou pegar o cara de defesa Tá passando um avião aqui, galera Então se tiver barulho aí Foi mal que eu não edito o vídeo, tá? Então, ó Divino Ares Vou ver se Vertificar É ataque mesmo É ataque Então joga aqui Ah, level 10 Certo? Opa, aqui Par Não é possível equipar o Cosmo Do mesmo atributo Lembra que eu falei pra vocês? Então Tira esse cara daqui Joga esse cara pra cá Ok Aqui tá level 2 Tudo bem Aí eu venho aqui em resgatar E pego o meu Cosmo Daí todo mundo me pergunta Ah, mas por que você não pegou o Cosmo? De ataque e penetração Cara, eu já tirei 2 Cosmo de crítico e penetração E eu não vou pegar esse daqui E gastar 45 pontos Né? Porque eu preciso ainda estabelecer os outros Então esse daqui vai vir com a sorte Ou, enfim Né? Então aqui eu vou pegar o de crítico agora Vou comprar ele Comprei E só deixa eu organizar aqui Tá? Ó, o de vida Vai se transformar Quanto de vida aqui que tem? 5.500 Vai aqui no De crítico Eu verifico se é o de crítico mesmo, né? Pra não ficar maluco E eu vou pro level 10 Só deixa eu dar um yes aqui Beleza Ó, level 10 Pronto Vem pra cá É, o próximo O próximo aqui Agora eu vou seguir minha figurinha aqui, ó Né? Pra saber o que que é É... Deixa eu ver se vocês estão vendo isso que eu tô vendo Beleza, estão vendo? É, luz da sentença Então, luz da sentença Ok É... Qualquer outro que eu tinha Sopro Onde é que tá o sopro aqui? Sopro do dragão É esse cara aqui, ó Tá? Ele tava level 10 Ok Mas... Ah... E o olho da morte? Olho da morte Esse cara aqui é de resistência Esse cara vem pra cá Olho da morte vem pra cá É... O que que eu dá pra mim tentar fazer aqui, ó Tem ataque E tem ataque Certo? Será que se eu jogar aqui ele vira level 10? Não, não vai virar Então ele vai dar 230 Vai faltar Né? O sopro do dragão ele diminui o dano Porém Deixa eu pensar aqui O que que eu posso fazer Level 9 com 460 Ah, esse daqui é Eu teria que jogar esse cara aqui em cima daqui, ó Daí ele fica level 10 Porque eu preciso de 460 pontos Né? E esse cara aqui ele tem Esse 460 Então eu vou fazer isso daqui Aí eu vou deixar ele level 9, ó Com 476 pontos, ó Vou jogar ele aqui Ou... Melhor ainda Deixa eu ver Aqui Daí vai ficar com 460 Do mesmo jeito Né? Então vai... Bom, enfim Não vou ter o que fazer com esse de ataque futuramente Então vamos lá aumentar o sopro do dragão E já vamos, né? Daquele jeito Esses daqui eu já vou dando um bloqueio aqui, ó Tá, tá, né? Sopro do dragão tá level 9 Faltou alguns pontos Se eu jogar esse cara aqui Se eu jogar esse cara aqui Ele não vai me ajudar em nada Tá? Tá, então... Eu tenho que jogar realmente Esses pontos pra cá Ó, 460 460, aí tem 21 ali Mas enfim Perdi alguns pontinhos Sopro do dragão vai ficar level 10 Vai Daí eu confirmo aqui, ó Beleza Espírito nulo é level 8 Nem sei onde é que tá o espírito nulo aqui Espírito violento Espírito da natureza Acho que eu nem tenho Beleza Sopro do dragão level 10 Bloquei Olho da morte Ele tava level 9 Né? Então eu posso catar esse cara de ataque E jogar ele aqui Vai ficar level 9? Vai Porque é 203 Né? Eu já tenho Um... Eu preciso de uns 80k de XP só Então vamos ver o que dá pra fazer aqui Beleza Dá pra jogar esse cara aqui também Dá pra jogar isso daqui Acho que eu vou upar o olho da morte no dedo mesmo O pano e tudo mais Abre o meu cagão O que os caras tão falando aqui? No global? Ah não Beleza Vá, 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 vá Xixi Esse cara tão maluco lá no global Ah, esse daqui vai upar no dedo Porque são só São só 50k ali Que precisa de XP Então eu não vou gastar Esse cara aqui ainda Coração corrompido Eu tinha coração corrompido? Não, nem lembro Eu tava level 8 Então eu posso jogar esse cara pra cá Ainda vai ficar level 7 Coração corrompido Ele Né? Causa dano E ele recupera 50k de vida O que mais que eu tinha aqui? Olho Deu um sopro do dragão Olho da morte Né? Ele ignora dano Diminui É... Espírito no... Ué, por que que tá errado? Ah, aqui tinha o espírito nulo Então eu posso dar um resgatar Que agora só tem cosminho Amarelo, né? O espírito nulo Eu nem lembro o que que ele fazia Espírito violento Probabilidade de receber dano crítico Ah, entendi Ah não, mas esse espírito nulo Eu não sei se agora eu compro ele Eu espero pra tirar ele Porque era... Eu usava mais na... Né? Tipo, contra o Zarqueiro e tudo mais Mas enfim Deixa eu ver o que que tem mais aqui Espelho da ilusão Espelho da natureza O que que o espelho da ilusão faz? Deixa eu ver aqui Espelho da ilusão O que que eu não lembro mesmo? Eu tô muito tempo sem jogar Ataque violento Espelho da natureza Ué, não tem... Ah, tá aqui Ah, o que que ele... Então É... O pessoal tava reclamando muito Sobre o espelho da ilusão Que ah, vai só refletir 50k E hoje em dia O pessoal tem 500k E daí ficam se recuperando Vida, etc Mas gente Se Refletiu Porra É 50k mais de dano Que você tá batendo na pessoa E é um dano puro Certo? Às vezes pra mim Funcionava duas, três vezes seguidas O pessoal não gosta realmente De usar Esse espelho da ilusão Porque o limite dele Realmente é só 50k Ah, mas daí o cara bate Ela daí aumenta 75 Aí se chegar a 100% Aumenta mais dano Porque a pessoa vai tomar mais dano Do espelho Da ilusão Ou seja, a pessoa quase Toma 100k mais de dano Se chegar a 100% Se chegar a 150 Eu não lembro quanto que é A porcentagem das batalhas, né? Sei que a primeira é 50 Aí 100, 150 E acho que chega até 200 Mas eu não vou lembrar mesmo Tá? Mas aí Eu gostava de usar Esse refletir Às vezes não funcionava Então Eu vou estar comprando Os dois ali Que eu Que eu já tava com isso Certo? Só o outro Que eu não vou Não vou acabar comprando agora Que é o Acredito que seja o espírito nu Pra diminuir o dano crítico Se eu não me engano Que aqui, ó A probabilidade de receber dano crítico Menos 5% Eu posso até Ver o O clima aqui Só vou ver se o vídeo não tá Ah, o vídeo já tá muito longo Galera, eu vou Finalizar Mas é isso Não tô usando no hack em nada Voltei a jogar casual Eu vou ver se eu vou voltar Com a build antes Vou dar mais uma pesquisadinha ali Por conta própria E se você gostou do vídeo Curta Compartilhe E era um vídeo mais calmo mesmo Que eu queria fazer Pra mostrar pra vocês E, cara Não joguem Legend Online É um jogo de cacher Joguem assim Casualmente Sem se preocupar Sem nada Tá aí o servidor Unido vários servers E é isso, galera Então gostou do vídeo Curta Compartilhe Dê a dica Pros seus coleguinhas lá Referente ao não jogar aqui Tá bom? Então Até o próximo vídeo E acompanhem pelo canal E fui Tchau Tchau